E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Então aqui assim, tem essa parede aqui que eu preciso terminar E sempre que eu olho pra ela aqui assim, eu fico naquele negócio Depois eu faço, depois eu faço E você sabe que o depois na verdade não existe Depois, depois, depois E quantas coisas na vida a gente deixa pra depois? O foco do nosso canal aqui é falar sobre investimentos Então é assim, tudo que você vai fazer na sua vida é um investimento Por exemplo, preciso resolver esse problema pra poder arrumar aqui a minha sala Mas eu sempre vou deixando pra depois, depois, depois e nunca termino Porque o depois não é algo específico Então você precisa especificar o que você vai fazer Depois quando? Amanhã, depois de amanhã Que hora será? Quando você determina isso Automaticamente você tá dando um rumo E tá determinando o que vai ser feito Agora se você deixa só pra depois Nunca vai chegar É como o amanhã O amanhã, se você pensar bem, ele não chega Porque nós vivemos o presente O amanhã é o futuro Mas o amanhã se constrói hoje Então nós temos que ter essa colocação Então tudo que você for fazer, faça dessa forma Determine um tempo pra tudo Porque até a Bíblia diz assim Que é um tempo determinado para todas as coisas Tempo de nascer e tempo de morrer Tempo de plantar e tempo de colher E todas as coisas são dessa forma E hoje chegou o tempo de eu terminar essa parede aqui Mas antes de mais nada Já que você chegou até aqui Faz o seguinte Curte, comente, compartilhe Passe a ser esse vídeo pra mais pessoas E quem sabe essa mensagem que eu passei pra você Que é uma mensagem de investimento Sim, investimento na sua vida Que eu tô investindo no bem-estar da minha família Pra você pode ser apenas uma parede esburacada Mas pra mim Chama-se dignidade E quando eu conserto isso Eu estou dando mais dignidade Pras pessoas que estão ao meu lado Pense dessa forma Quando você faz algo Automaticamente você está gerando dignidade pra você E pras pessoas que estão ao seu lado Fui Tchau